O radialista compadre Danilo, apresentador do programa Alvorada Sertaneja na Rádio Sociedade de Ponte Nova, foi homenageado na noite de 25 de setembro no auditório da Escola Nossa Senhora Auxiliadora, na décima mostra cultural da Fundação Menino Jesus. O evento destacou os 30 anos de carreira do apresentador, que foi aluno da Fundação. Mais tarde, iniciou a sua trajetória na extinta Rádio Visão e posteriormente se transferiu para a Rádio Ponte Nova. Ele também se destacou na música como integrante do trio Nova Geração. Na ocasião, Danilo também foi homenageado por amigos e familiares. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL